Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Esse é meu menino porra, Felipe original caralho, acompanha a versão Não liga, não chama mais, pro Felipe tanto faz Você é só uma puta que meu pau deixou pra trás Te ficar no pé é foda, vou comer suas amigas Avisa que tá de volta, o mestre da putaria Avisa que tá de volta, o mestre da putaria É lasquilote porque eu vou ficar solteiro Comer puta toda hora, comer puta o tempo inteiro Comer puta toda hora, comer puta o tempo inteiro Comer pota toda hora, comer pota o tempo inteiro Sexta-feira tu tá ligadão, vou pra 17 pra vão, cheira com vai Sexta-feira tu tá ligadão É várias putas, é muita puta Ela esquelote é porque eu vou ficar solteiro Comer pota toda hora, comer pota o tempo inteiro Comer pota, 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 pota Comer pota, 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 pota Comer pota, 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 pota Comer pota, 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 pota É ele, esse é meu menino porra Felipe original, caralho, acompanha a versão Tudo tranquilo, bota tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Não liga, não chama mais, pro Felipe tanto faz Você é só uma puta que meu pau deixou pra trás Te ficar no pé é foda, vou comer suas amigas Avisa que tá de volta, o mestre da putaria Avisa que tá de volta, o mestre da putaria Ela esquelote é porque eu vou ficar solteiro Comer pota toda hora, comer pota o tempo inteiro Comer pota toda hora, comer pota o tempo inteiro Comer pota toda hora, comer pota o tempo inteiro Sexta-feira tu tá ligadão, vou pra 17 pra vão, cheiro é convai Sexta-feira tu tá ligadão É várias putas, é muita puta Ela esquelotinha porque eu vou ficar solteiro Comer pota toda hora, comer pota o tempo inteiro Comer pota, 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 pota Comer pota, 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 pota Comer pota, 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 pota Comer pota, 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 pota DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino É quem? É quem? É quem?